De quem é esse jegue, de quem é esse jegue, de quem é esse jegue Ah rapaz, não é jegue não, é jumento Tava rumo lá da Bahia pra São Paia Fria, trabalha noite e dia, não era isso que eu queria Eu vim vim embora pra São Paulo Eu vim no lampe do jumento com pouco conhecimento Enfrentando chuva e vestindo os peitos fedorento Até minha bunda fez um calo Chegando na capital, uns puta prédio legal As mina pagando o povo, meu jumento tava mal Precisando reformar, fiz a pintura e cortei quatro ferraduras Troquei a arte a dentadura e foi completa belazura Eu instalei um Rodista Descendo com o jumento na móvula Trepa sem farol vermelho e dei de frente com uma mula Saia voando, parecia um foguete Só não estourei meu corpo Estava de capacete Ela não tem o dono da mula Gritando e povo em volta Tudo olhando e ninguém pra me socorrer Fugiu de montanha Multidão, cê é muito ano Em foro, tudo gritando O baiano cê vai morrer Depois desse sofrimento A maior desilusão Pra me dar o meu lamento Foi-se embora meu jumento E me deixou com as prestações E hoje eu tô arrependido De ter feito imigração Volto pra casa fodido Com um monte de apelido O mais bonito é cabeção E hoje eu tô sentindo O maior desilusão O maior desilusão Meu simparei Cê é um milagre afog